Você sumiu, mano? E aí? Não, voltei. O que aconteceu? Você me achou, né? Boa. Não, sumimos não. Tudo bem? Olha. E aí, galera? O Fibs tá no ar. A casa tá diferente aqui, né? Tá diferente um pouquinho, né? Um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais bonito. Dá até pra lanter o chão. Dá, o chão. Dá trabalho. É porcelanato, então, mano, o tampo de limpar isso aqui é da hora. Mas é um espaço muito louco, que a gente montou... A gente não, mas quem começou foi a Hard, que montou o espaço. O espaço é deles. E a gente dividiu o espaço entre eu, né? A Main de Fora Street, a Hard e o Gika, que faz a parte de estética automotiva. Pra quem não conhece, o Gika é da antiga, da Full Power, lá, dá uns cursos, tudo. Então aqui fica o Gika, o Ricard Personal, né? Então essa é a parte dele, ele faz a estética dos clientes dele e pra gente também, né? É óbvio. E aí a Hard Performance, que faz toda a parte de desenvolvimento em mapa, remap, e toda a parte de mecânica, mão de obra é nossa. Fica da Main de Fora Street. E de onde surgiu essa ideia de falar, mano, vamos juntar a nossa parte da mecânica com a parte do mapa deles? A gente tem uma amizade muito grande com a Hard, assim. Tipo, o Fefe e o Marcio são amigos meus já de alguns anos. E o mapa que eu vendia na Made é da Hard. Era a Hard, a Hard desenvolve. Ao invés de eu ficar desenvolvendo o meu arquivo, eu comprava deles e revendia lá como vários dealer pelo Brasil. E aí o que eu pensei? Eles tinham dificuldade de arrumar mecânico e fazer a gestão do mecânico. Porque, assim, eles têm a noção de mecânica muito boa, mas eles não são mecânicos. Entendi. Então eles tinham uma certa dificuldade de lidar com a mecânica, sabe? Então o que a gente fez? Eu falei, você tem uma necessidade, eu tenho a solução, você tem o que eu quero e eu tenho o que você precisa. Entendi. Então eu dei a ideia pra eles, falei assim, vamos juntar, porque eu consigo fazer a mecânica, vocês estavam lá. E aí a gente acordou e deu certo, né? Tem dado certo. Então, vindo pra cá, a gente teve uma nova mudança. Porque, assim, a gente, a Médio foi conhecida por fazer muito projeto. De pista, como de rua e tudo mais. Só que os projetos ao longo do tempo, fez mal pra Médio. Porque são projetos demorados, é custoso, o lucro é baixo. Por mais que a pessoa fala, nossa, 50 mil reais montar um carro. Cara, mas o lucro de 50 mil reais é 5, 6, 7. E, galera, não entendam como o Robin tá falando, fez mal pra Médio, como uma coisa que ele não gosta de fazer. Muito pelo contrário. Eu adoro. Eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Só que, como o E3, a conta não tava fechando, né? Começou a fazer mal. Começou. Você gosta, né, Luan? E original? Original, vai. Original. Então, começou a fazer um pouco de mal financeiramente falando. Então, eu gostava muito. A gente era feliz fazendo isso. Mas os números prejudicou. Então, a gente começou a deixar de ter o lucro que a gente queria. A rotatividade que precisaria e tudo mais. E isso traz muita dor de cabeça. Trazia, cara, você via o quanto a gente ficava até tarde trabalhando. E fazendo um pouco. Direto. Não era pouco. Então, tava fazendo mal não só pra empresa, como depois começou a fazer mal pra mim psicologicamente também. Porque você fala, porra, tô apertado de grana, precisa fazer isso, precisa aquilo. Então, a gente decidiu nessa mudança pra hardware, voltar às origens da Mendy. Antes da gente ser conhecido no mundo. A gente fazia muita manutenção de carro. Que é a mecânica básica. Que é a mecânica básica. Então, tipo, ó. Tem um Focus aqui. Trocando vela, filtro. Pô. Tem um casinho que fez manutenção geral. Tem um amp lá fazendo suspensão. O RS fazendo embreagem. Então, esse tipo de trabalho é o Caminho que já fazia desde o começo. Sim. Só que como eu sempre fui afeccionado por preparação, eu fui fazendo, 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 né. E aqui ainda tem uns carros preparados que a gente trouxe da Mendy antiga, vamos dizer assim, né. Que é o Subaru do Crizo. O GSI que a gente colocou o motor de C20. Um exemplo pra galera. Vamos mostrar aqui. Sim. Esse aqui é um Corsinha GSI que o cara colocou um C20XZ, não é isso? Colocou um C20XZ, a gente botou o Caminho de Onix, né, seis marchas. Foi tudo feito do zero, eu lembro. Direção elétrica, porque esse carro não comporta nenhum acessório ali. É muito apertado. Então, a direção e o ar é elétrico. Ô, louco. É, porque ali você não tem espaço físico de montar compressor e tudo mais. Tem gente que corta a longarina e, cara, só que esse carro é tão íntegro. Que eu falei, cara, eu me recuso a cortar. Queria gastar um pouquinho, mas colocar tudo elétrico. Então, entrou tudo elétrico, né. E é um C20 com pistão Dome da Iapel. Então, é um motor que tem 14 de taxa. Então, ele tava dando 146 de roda com 21 kg de torque. Tá andando de mag squirt. Então, o carro ficou sensacional. Só que... Quanto tempo demorou pra montar esse carro? Um ano. Um ano. Galera, um ano de uma vaga na oficina. Um ano. Pra quem tem oficina, sabe... Custa muito caro. Uma diária, imagina multiplicado por 365, tô chutando aqui, né. Sim, sim. Pra você ter uma ideia, vai. Uma vaga minha hoje, por dia, custa um pau e meio. Um cada elevador. Com certeza, já não fechou a mão de obra que você cobrou aqui. Você entendeu? Esse carro ficou um ano. Um ano parado ocupando uma vaga. Se eu tive, eu não tenho ideia, eu nem faço a conta pra não chorar. Mas se eu tive um lucro de 12 mil reais nesse carro, em um ano, eu tive mil reais por mês de lucro. Por mês. Aqui é... Eu fiz a revisão no casinho, que a gente cobrou dois e meio, por exemplo. Eu fiz em dois dias. Sim. Entendeu? Então, a conta pra gente sobreviver é essa. Não é sendo cruzão, né. Pelo amor de Deus. Mas a gente vive de dinheiro, não de ilusão. Não de... De ilusão, vamos dizer assim. Pô, tô montando um C20XZ num carro desse. Mas e aí? E as contas? E os funcionários? E a família dos funcionários? Tem gente que consegue sobreviver disso. E eu não consegui. Você não conseguiu achar um modelo de negócio, né. Não consegui. O meu negócio foi sempre focado na revisão. Eu construí isso na revisão. Eu não consegui sobreviver fazendo só isso. Então, eu decidi tirar o pé e voltar a viver um pouquinho. Sim. Mas, meu, do caralho, tá? Aquele é um carro que a gente montou de mil cavalos. Mil cavalos? Mil cavalos de roda. Tô terminando a montagem dele e tudo. É o último carro que a gente tá montando fortão também. Então, depois dele já vai embora. O Golf, que é de roda, né. Do Ala, que a gente também tá finalizando. Voltou porque apareceu um vazamentinho de água. Então, a gente tá dando um talentinho. E o Junior, da Wiener, trocou a afiação da bomba. Porque tava caindo a tensão da bomba, não alimentava. Agora já voltou belezinha. Então, vou finalizar e entregar. Ele também é um dos últimos carros que a gente faz preparado. E o carro de drift do Barion, da escola dele. Olha que legal, velho. Tá colocando uma FT 550. Ele tinha injeção original, é um NSP-T4 biturbo. Só que eles tiraram o câmbio automático, pois o manual começou a dar inúmeros problemas na injeção. Eu falei pra ele, João, como é um carro de corrida, sai mais barato a gente mudar a injeção do que ficar corrigindo. Porque eu resolvo todos os problemas. Eu resolvo todos os problemas numa boa. Só que o custo que isso vai gerar e o tempo, não vai fazer diferença pra ele, porque é um carro de corrida. Então, a melhor coisa é eu desligar tudo, botar uma 550 e ser feliz, entendeu? É o que tá fazendo agora. A FuelTech já mandou uma 550 pra gente, dois PS10, Spark Pro pra ligar as bobinas originais. Então, vai ficar animal. Vai ficar animal agora. Aqui é o dinamombo, que é pro pessoal da Hard. Esse espaço é nosso, então todo esse lado aqui é da MADE, desde a Audi pra cá. E deixando bem claro, galera, apesar de a MADE estar aqui dentro, a marca MADE Ford Street ainda existe, né? Existe, a MADE Ford Street ainda existe. Que ficou a dúvida, né? Nossa, mas passou a ser só a Hard? Não. A gente só divide o espaço. Tanto a Hard Made como o Rica Personal, a gente só divide o galpão, entendeu? A Hard quis montar um galpão lindo, só que é muita coisa pra uma única empresa que só faz mapa, então a gente dividiu tudo. E aí a gente colocou os elevadores pantográficos, tudo mais. De estrutura ficou, velho, sensacional. Não tem o que falar. Animal, azuz, né? Tudo combina, tudo é da hora. Não, muito. Fica legal, muito. E Robinho? A galera deve estar imaginando, né? Falando, pô, ICO One Fifty e MADE. Não, mexe mais preparado. Tô muito feliz. Não, mas é isso. Pior que é, né? O Luan, ele sempre quis o original. O Luan é a bandeira original. O Luan, o Luan. Ele ganha por comissão, né, cara? Entendi. Entendeu? O original é também, cara. O original, quem tiver o original, acima de 2008. Para não falar que a gente não mexe com nada de preparação, que é, vamos considerar a preparação. Se você tem um Fusca, um Jetta, uma BMI, ah, eu quero trocar a turbina, fazer um Stage 3. Isso a gente faz. Esse ponto que a gente ia chegar. Então, assim, galera, a MADE agora vai ficar focada mais em manutenção de originais e esses upgrades seriam os Stages, né? Os Stages a gente vai fazer todos. Por que isso? Porque é rápido. Então, colocar um downpipe, fazer um mapa, óbvio, o mapa que tem a hard aqui. Sim, sim. Mas, enfim, trocar a bobina, essas coisas é normal, né? Exatamente. Tem muito Jetta, Fusca, Audi que, depois de certa potência ali, seus 200, 900, 300 de roda flutua a válvula. Eu criei um dispositivo que eu troco a mola de válvula no lugar. Então, você não precisa sacar a cabeçote fora, então eu consigo fazer isso aqui, entendeu? Então, é só um serviço que dá para fazer ainda de boa, de uma boa. Então, galera, a gente conversou, a One Fifty não vai mais ter a parte, o auxílio mecânico, né? Esse respaldo mecânico da MADE, porque, obviamente, houve essa mudança de estrutura. Mas, conversando com o Robinho, a parte de acerto, eu falei, Robinho, eu faço questão que você faça o acerto dos nossos carros da One Fifty, independente de se vai ser o Asta, se vai ser qualquer outro carro daqui em diante, se a gente trocar de carro. Sim. E o Robinho topou, só que o Robinho vai fazer como pessoa, como Rob, como curso. É, não como MADE, exatamente. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, eu vou buscar uma outra oficina para montar a parte mecânica, caso eu vá fazer alguma preparação no carro, ou em qualquer outro carro, mas a parte de acerto vai ser sempre com o Robinho. Então, o Robson do curso ainda faz acertos. Então, se você tiver um carro preparado, ou se você quiser preparar um carro, você fala, pô, como é que eu faço agora, já que não tem a parte da mecânica? O que a pessoa faz agora? Pode me chamar no Instagram, o meu pessoal, que é o arroba Robinho do curso, e lá a gente conversa para fazer a calibração do carro. Se a pessoa precisar de uma assessoria, do tipo, ah, eu vou levar em outro lugar, mas o que eu quero montar do seu jeito. Então, eu recomendo as peças, a forma de montar. Você consegue fechar um pacote, isso não é gratuito, né? Isso, óbvio. Porque leva um tempo, eu tive um tempo para aprender a fazer todas as melhores peças e acertos, mas são dois valores diferentes. Então, ah, eu quero só calibrar, é X valor. Então, eu quero que você me assessora e faz a calibração. Também é possível. Então, é possível sim. Então, galera, o que eu... E remoto, né? Remoto também dá para fazer. Ó, que legal. Sim, é de longe, não consegue trazer. Eu consigo entrar remoto e calibrar o carro também. Isso. Então, assim, galera, acho que o principal, eu diria hoje, no carro preparado, é justamente a parte do acerto, que é o resultado final ali. Ou se você tiver uma mecânica show, um cara que entende da parte de mecânica, montou legal, traz o carro ou não? Eu vou deixar bem claro, né? O acerto não vai ser feito aqui dentro da MADE barra hard. Sim. Vai ser feito em qualquer dinamômetro aqui da região. O mais próximo da pessoa, por exemplo, alguma coisa assim. Se tiver um dinamômetro aqui próximo, aqui você fala, pô, posso levar no dinamômetro lá na Gent Garage, por exemplo. Sim, por exemplo. Lá no Ademir, lá da Dinos Race em São Bernardo, ou aqui em São Paulo, alguma troca, eu levo o carro lá, agenda para o Robinho, o Robinho vai e faz o acerto do seu carro. Então, assim, apesar de não ter o acerto mecânico da MADE, vai ter o acerto eletrônico aí de uma Sotec, de uma Uptane, de uma Ingepro. Então, é um serviço que não vai morrer. Não vai morrer. Então, galera... É que eu gosto muito, estudei muitos anos para isso e vamos continuar. Show de bola. Então, 150 e MADE4ST, não existe mais a parceria, mas existe 150 e Robson de curso. Isso aí. Então, próxima lasanhagem que a gente inventar aí, vai ter o acerto do Robinho. Com certeza. Obrigado, mano. Galera, essa é a nova estrutura da MADE aí, junto com a HARD. Mandem lá no... Deixa aí nos comentários aí um parabéns aí para o Robinho, para a MADE. Independente de não ter mais essa parceria, eu fico muito feliz porque o Robinho tem um potencial absurdo a MADE em si funcionários, os profissionais que trabalham aqui são excepcionais. Então, eles merecem estar mexendo com... S3, Fusca, M3 Turbo, GTI e assim por diante. E eu quero ver Porsche, AMG, Ferrari... Aquele GTI, a hora que eu terminar, você grava ele. Show. GTI Stage 4. 4? É, para vir em 650 de roda. Meu Deus. Com uma injeção programável Cybex. Meu Deus. A Cybex é uma injeção... É... Eu não lembro se é inglesa. Eu não lembro agora... A origem. Me fugiu, é. Me fugiu a origem. Mas ela é plug and play. Você desconecta o módulo original, pluga ela, ela vira uma programável da Cybex com controla tudo. Câmbio, controle de tração, launch control. Então, eu vou calibrar essa injeção lá. Te montou toda a mecânica, é forjada, opção, biela, tudo. Cabeçote feito na Stunf. Nossa. Então, tem tudão ali. Você pode gravar esse carro aí, que vai ser míssil aí. Puta, que legal. Vai ser legal. Com certeza gravaremos. E isso é um negócio legal também. Apesar de não ter mais essa parceria, por exemplo, de montar o meu carro, eu vou vir aqui qualquer dia e falar, Robinho, quero gravar a montagem, a preparação de um GTI, de uma S3, de um R32 que tem ali, né? Talvez vocês tenham percebido. Dá para a gente gravar? Com certeza dá. Com certeza. Então, a gente vai gravar. Óbvio que o perfil de carro vai ser diferente de agora em diante, mas mesmo assim, preparação é preparação. A gente gosta, a gente respira isso. Exatamente. Vamos continuar fazendo isso. É isso? É isso aí. Fechou, então. Valeu, galera. Nós estamos juntos. Galera, se vocês curtiram a nova Made, deixe seu like, deixe seu comentário aí, parabenizando a equipe como um todo e bora desejar sucesso para a Made for Street. A nova fase, agora não sabemos qual oficina a gente vai montar o carro, mas sempre vai ter assinatura do Robinho ali no mapa. Então, é isso. Bora. Fechou? Tá fechado. Valeu. Ficha, nós. Fui. Abraço. Fui. Fui.